Neste posto, a gasolina custa 5,27 o litro. Neste outro, o preço passou de R$ 5,09 para R$ 5,38. O motorista está assustado com tantos aumentos. Eu ganho um salário. Um salário só, não dá, está ficando cada dia mais tenso. Além da gasolina, a Petrobras também reajustou o preço do diesel. O aumento foi de R$ 0,34 na refinaria. Neste posto, que fica às margens da BR-153, o litro está custando R$ 4,22. O óleo subiu demais, pelo menos a barra de 15% nessa última levantada que deu. Então está muito complicado, porque os fretes não levantam, as transportadoras não aumentam os fretes. Aí os fretes estão caindo, só está subindo o valor do diesel. A Petrobras informou que mantém os preços alinhados com o mercado internacional. A companhia alegou que é importante para garantir combustível aos brasileiros. Mas essa informação não agradou os consumidores, não. Eu colocava R$ 50,00, dava R$ 16,00 a R$ 7,00. Agora não deu nem 15 litros, hein? Este posto de Goianira ainda não repassou o aumento ao consumidor. A gasolina ainda é vendida a R$ 4,98 e o diesel R$ 4,08. Mas o dono disse que a tabela será reajustada neste sábado. O presidente do Sindiposto lembra que só neste ano a Petrobras já fez vários aumentos no valor dos combustíveis. Já vem acumulando o quarto aumento na gasolina e o terceiro do diesel somente neste ano, tornando o produto caríssimo para o orçamento do consumidor. Isso ocasiona queda nas vendas, o que aumenta o custo do posto e também necessário para o dono do posto, mais capital de giro, mais dinheiro para adquirir os produtos ao novo preço. E isso tem viabilizado muitos empresários. É um momento de muita preocupação e apreensão. E o Procon Goiás está de olho nesses aumentos. Quem subir o preço demais vai ter que justificar, senão vai ser autuado. Nós já fiscalizamos próximo de 90 postos neste início de ano. E começamos agora, na quarta-feira, também solicitando e notificando as empresas para que eles apresentem as notas fiscais de compra e venda, para que no prazo de 10 dias, porque a empresa tem o prazo de 10 dias para apresentar essas notas fiscais, para que o Departamento de Pesquisa e Cálculo faça as análises, para saber depois se existe prática abusiva de preço ou não. Caso essas empresas estejam comercializando produtos com uma margem abusiva, essas empresas serão autuadas.